Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Portugal é muito mais que as nossas fronteiras, são muitos os portugueses que escolheram emigrar e são muitos as nossas comunidades de imigrantes no estrangeiro. E claro que isso traz consigo um maior desafio na resposta às necessidades da nossa população, não só em Portugal, mas também dentro do possível, nas nossas comunidades da diáspora. E é aqui que eu coloco o ponto principal da minha intervenção, que é saber o ponto da situação da implementação da isenção da obrigatoriedade dos nossos imigrantes terem de nomear um representante fiscal em Portugal. Ou seja, uma possibilidade que já existe para os imigrantes dos Estados-membros da União Europeia e que se quer agora estender ao resto das nossas comunidades, quer na África do Sul, quer na Venezuela, em Macau ou no Reino Unido. É uma reivindicação que temos de meter que é legítima dos nossos imigrantes e que o Partido Socialista tem dado voz e que felizmente o Governo, em particular o seu Ministério, tem desenvolvido avanços nesse sentido, nomeadamente ao querer implementar um sistema de notificações eletrónicas, num claro caminho da destilização, da desblocarização da administração pública, que temos de valorizar e que responde às reivindicações dos nossos imigrantes, principalmente agora que este assunto ganhou uma maior dimensão com a saída do Reino Unido da União Europeia, o que colocou muitos imigrantes nesta situação e que levou à intervenção do nosso Governo, que já anunciou que vai prorrogar o prazo de anunciação do representante fiscal para os imigrantes do Reino Unido, terminava agora em julho. Pelo que pergunto, importa saber se esta prorrogação deste prazo vai coincidir com a implementação da isenção da obrigatoriedade nomeada ao representante fiscal, retirando assim este novo ônus aos imigrantes portugueses no Reino Unido e efetivendo uma pretensão dos nossos imigrantes e das nossas comunidades imigrantes fora da União Europeia. Obrigado.